Ele meteu um levantamento, é pro Rafinha, ele bateu pro gol! Galá, xero, gol! 4-0! Rafinha! Rafinha! Venha, não desiste e veja o gol do Cruzeirão, cabuloso! Num lançamento primoroso do lutecimo da intermediária, o Rafinha acreditou! A bola ia saindo pela linha de fundo, ele se jogou, meteu a perna esquerda na bola e correu pro abraço! A bola morreu no cantinho do gol do Moeiro, o Vanderbem bateu o jogo, Rafinha, o pequeno gigante do Cruzeirão, cabuloso! Olha o gigante, olha o sinistro, olha o cabuloso, batando o marcador no Mineirão! Oh, meu pai, eu sou o Cruzeiro, meu pai!